Hoje é dia então de conhecer basicamente tudo que você precisa saber do Echo Show 15. Este vídeo aqui, ele será um vídeo um pouco mais extenso, eu vou passar em todas as funcionalidades aqui deste dispositivo. Este vídeo é legal para quem tem dúvidas se vai comprar, se vale a pena, quer conhecer os recursos antes de comprar, ou até mesmo para você que já comprou e quer saber como tirar todos os proveitos do Echo Show 15. Caso você queira pesquisar um assunto que te interessa, caso você não queira ver todo o vídeo que ficou um pouquinho extenso, mas bem completão, aqui abaixo eu vou deixar os capítulos, assim você pode clicar e assistir o capítulo que mais te interessa. Vou deixar o link também aqui abaixo para você comprar na loja oficial da Amazon. O Echo Show 15 é um dispositivo de 15 polegadas, é o maior dispositivo Echo Show disponível pela Amazon, inclusive o que tem mais interatividade na tela e alguns recursos que nós chamamos de widget. Para completar o visual, a Amazon criou como se fosse um paspatur branco para imitar um quadro, já que nós temos uma tela de excelente qualidade aqui e a moldura preta. Algumas pessoas dizem que nós poderíamos até ter eliminado esse paspatur branco, isso é uma opinião que há controvérsia, por exemplo, eu que trabalho na área da imagem há muito tempo, eu sempre gostei de quadros e porta-retratos com esse paspatur branco, é uma área que nós chamamos no design, é uma área de respiro. Obviamente que é apenas a minha opinião, eu acho que fica mais bonito, realmente parecido com uma obra de arte. Diferente de todos os outros dispositivos, ele é o único dispositivo que não tem tecido, então tanto na parte frontal quanto na parte traseira, ele é construído todo em plástico rígido, de excelente qualidade, saindo um pouco do padrão com tecido, acaba ficando mais fácil para limpar, e uma vez que toda a parte traseira vai ficar realmente sobreposta na parede. Na tela ainda, você tem uma câmera, essa câmera é de 5 megapixels, e acima da moldura você já tem uma tampa para você ter mais privacidade da câmera, então você pode fechar e abrir sempre que precisar, uma vez que você pode utilizar essa câmera, por exemplo, para monitoramento da sua residência. Na parte de cima você tem um botão para mutar a Alexa e também os botões de volume, no entanto, botões de volume atualmente você pode dar um comando para ela aumentar ou diminuir o volume, que vai funcionar da mesma maneira. Na parte de trás você conta com os falantes, na parte de áudio, você tem dois falantes, o áudio estéreo, então do lado esquerdo e do lado direito são dois falantes de 1.6 polegadas, trazendo uma qualidade de áudio interessante. Obviamente que nós não podemos comparar com, por exemplo, os dispositivos EcoStudio, e nem mesmo o EcoShow 10, por quê? Porque são dispositivos com propostas diferentes. Você tem um volume muito bom aqui no EcoShow 10, mas, no entanto, como ele não é um dispositivo focado no grave, mais na interatividade, você não vai ter aquelas batidas de subgraves bem fortes. No entanto, o médio grave está presente de forma bem satisfatória. Ainda na parte de trás você tem o suporte, que é bem interessante, inclusive você pode pendurar ali na parede com suporte universal. E uma das coisas que eu achei mais legal é que você não precisa ficar mudando a posição do suporte. Você pode colocar o suporte na sua parede como você preferir, encaixa por cima ou pela lateral, eu preferir por cima, de forma que você pode mudar a orientação do seu EcoShow 15, sem precisar, por exemplo, fazer uma nova furação. A qualidade da tela é Full HD e as cores realmente são bem legais. A reprodução das cores das fotos são muito, muito boas, dando a sensação mesmo que é um porta-retrato. Inclusive, por isso que eu gostei do Passpatur também. Quando você vai ver aí uma galeria de artes, você tem as fotografias dos quadros com o Passpatur branco. E o único detalhe que eu tenho para falar sobre a tela em relação ainda do visual, é que ela não é uma tela anti-reflexo. Então, talvez você se sinta um pouquinho incomodado aí no início, mas a qualidade da tela é sensacional. Agora vocês vão conferir na prática comigo a maioria dos recursos do EcoShow 15. Basicamente, eu tirei todas as minhas configurações personalizadas aqui do EcoShow 15, deixei somente aqui a página inicial com uma foto e a minha conta já conectada para não perder uns tempo com isso. Bom, o primeiro detalhe é o seguinte. O menu para você acessar todas as configurações do EcoShow 15 é de cima para baixo, então você vem de fora da tela para dentro, você tem acesso a todos os menus. Tela inicial, basicamente, o próprio nome diz, é tela inicial. Então, vamos para as configurações. Aqui em configurações, você tem todas as configurações do dispositivo. São bem simples mesmo, assim como qualquer outro dispositivo Eco. Até aqui não tem tanta novidade em si. A primeira novidade está na parte de seu perfil e família. Aqui é algo bem interessante do EcoShow 15, que basicamente você pode adicionar uma outra pessoa. E se você quiser criar um novo perfil, você cria, adiciona o perfil. Você coloca aqui o nome que você quiser, você adiciona o perfil. E você pode, no caso, sim, finalizar e preencher todo o perfil. Tudo direitinho, com o sobrenome e tudo mais. Concordar, o perfil basicamente já está criado. Você precisa criar o ID de voz e visual. Isso aqui é necessário você fazer para ter configurações personalizadas. Então, por exemplo, no meu caso aqui da Priscila, nós já fizemos. O William, eu já tenho aqui o meu ID de voz e o ID de visual configurado. Deixa eu até excluir aqui para vocês acompanharem. Então, vou configurar com vocês aqui o meu ID de voz. E depois vou colocar um exemplo também do ID visual. Basicamente, aqui a assistente vai fazer algumas perguntas para identificar a sua voz. Então, vamos lá. Alexa, coloca o leite na minha lista de compras. Alexa, coloca o leite na minha lista de compras. Dessa forma, ela já consegue entender que sou eu quando eu dou o comando. O ID de visual é a mesma coisa. Você clica aqui. No meu caso, já está configurado. Coloca continuar aqui. Incline sua cabeça para baixo. Olhe para sua esquerda. Assim que a câmera identifica que é você que está na frente da câmera, o Echo Show 15 mostra algumas configurações personalizadas aqui na tela inicial. Beleza? Display e brilho. Você pode configurar aqui a parte de display e brilho. Eu não estou deixando o brilho adaptável automaticamente, porque eu estou gravando o vídeo aqui com vocês. Mas tem visualização de foto e relógio. Isso aqui é bem legal também. Você pode pedir para ele mostrar as fotos do Facebook. Algumas fotos sazonais, natureza, arte. Toda lá na página inicial. Fotos do seu telefone. No caso aqui, eu configurei uma foto do meu telefone. Através do Amazon Fotos. Está passando lá. Tem bastante coisa interessante aqui. Se você quiser mostrar, por exemplo, fotos de viagem. Clica aqui, que terá aqui um banco de imagens na sua tela inicial. E para o Echo Show 15 virar basicamente um dispositivo de foto, um porta-retrato, você clica no relógio aqui. Bom, voltando aqui nas configurações. Aqui na parte de conteúdo da tela inicial, você tem algumas opções. Eu geralmente deixo tudo ativo aqui. Aí você pode ativar o que você acha interessante e o que você não acha interessante. Agenda, lembrete, skills, jogos. Tem bastante coisa aqui. Tópicos em alta. Dá para você ativar e desativar. Essa parte de girar continuamente é legal, porque se você quiser mudar a orientação aqui do seu dispositivo, ele vai mudar automaticamente para você. De retrato para paisagem. Tá bom? Tem não perturbe. Câmera. Parte da câmera você pode. Monitoramento residencial. Isso aqui é bem legal. Porque você pode, por exemplo, estar fora da sua casa e colocar a câmera do Echo Show 15 para trabalhar e você ter um monitoramento aí na sua casa. Agora vamos entrar nas configurações que eu acho mais interessantes aqui do Echo Show 15. Tá bom? Bom, vocês estão vendo que a tela está limpa. Vamos adicionar alguns widgets, que é o que torna o Echo Show 15 totalmente diferenciado dos outros dispositivos. Você pode adicionar widgets de duas maneiras. Aqui da esquerda, da direita para a esquerda, perdão. Você tem a opção de galeria de widgets. Ou você pode vir aqui acima e galeria de widgets. Dar a mesma. Tá bom? Aqui você tem todas as ferramentas. Isso aqui é o que torna o Echo Show 15 fenomenal. Por enquanto, tem aqui alguns widgets que eu acredito que com o tempo o pessoal da Amazon vai disponibilizar mais widgets. Mas basicamente nós temos calendário do dia e do mês. Nós temos calendário de lembretes do dia, clima, cookpet, receitas do dia, favoritos da casa. Isso aqui é legal. Que aí são favoritos da casa inteligente, lista de compras, lista de tarefas. Aqui tem dois widgets de música e áudio, um grande e um pouquinho menor. A nota disso aqui é bem legal. E também sugestões da Alexa. Eu acho legal deixar, por exemplo, a agenda grande ativada. Os dispositivos inteligentes também ativados. Lista de compras, notas e tarefas. E quando você volta aqui para a tela inicial, isso aqui é o que torna, como eu falei para você, o Echo Show 15 excelente. E se você quiser, por exemplo, mais uma vez, deixar as fotos aqui de viagem em tela cheia, você clica aqui no relógio. Quer ver? Clicou no relógio. Ele vai ocultar os widgets, deixando aqui o seu Echo Show 15 realmente como porta-retrato para decorar. Nós vamos deixar aqui na cozinha. Eu acho que é um lugar bem interessante para deixar aqui. E como eu falei, se vocês quiserem conectar e passar suas fotos, você conecta na conta do Facebook. Se você, por exemplo, quiser que os widgets apareçam de outra forma, você vem aqui da direita para a esquerda, tem a opção reorganizar widgets aqui. E aí você pode reorganizar. Eu quero que a nota venha primeiro, por exemplo. Ah, eu quero que este widgets da casa inteligente que está oculto, por exemplo, fique aqui. Então você pode organizar sempre que você quiser da melhor maneira possível. Ah, este widgets que eu não gostei, ele ocupou um espaço muito grande. Você pode ocultar e concluir. E basicamente você tem a sua tela de outra forma. Você pode adicionar, remover e organizar da maneira que você achar interessante, tá bom? Bom, então vamos lá. Começar a utilizar os recursos interessantes aqui do Echo Show 15. Então eu vou criar uma nota. Alexa, cria uma nota. Certo. O que devo escrever na nota? Não esquecer de falar sobre as fotos no vídeo. Certo. Salvei sua nota. Uma outra coisa legal sobre notas é que, por exemplo, eu posso enviar uma nota para uma outra pessoa da família e, através do perfil lá de voz e do visual ID, através da fotografia, quando a Alexa identificar que essa outra pessoa está aqui na frente, ela vai mostrar essa nota. Então, por exemplo, Alexa, enviar uma nota para Priscila. Certo. O que devo escrever na nota? Tenha uma excelente noite. Te amo. Sua nota está pronta. Perfeito. Continuar e enviá-la? Sim. Sim. Certo. William, vou criar uma nota para Priscila. Prontinho. Essa nota ficou arquivada e, quando o Echo Show 15 identificar que a Priscila se aproximou aqui através do visual ID, vai mostrar para ela aqui na tela que ela tem uma nova nota e ela vai clicar e vai ler a nota. Você pode também, por exemplo, colocar uma lista de tarefas. Alexa, criar uma tarefa. Qual é a tarefa? Publicar o vídeo do Echo Show 15. Acabei de incluir e comunicar o vídeo do Echo Show 15 na sua lista de tarefas. Perfeito. Alexa, adicionar leite na minha lista de compras. Adicionei leite à sua lista de compras. E você também pode clicar aqui na lista de compras e adicionando, por exemplo, alguns itens mais comuns. É somente você clicar aqui. Banana, ovos, banana, cebola. Alexa, adicione um evento. Entendi, William. Que dia e a que horas? Dia 13 de maio às 9 da manhã. E qual é o nome do evento? Reunião com alunos. Certo. O evento foi criado. Perfeito. Amanhã, das 9 às 10, eu tenho este evento. Você pode ativar aqui os widgets para ver os seus eventos todos aqui. Você vem em galeria de widgets. Widgets. Adicione os calendários dos lembretes do dia do mês. Volte para a tela inicial. E prontinho. Aqui tem o resumo dos seus eventos do mês. Inclusive amanhã. Mas, por exemplo, vamos supor que você esteja na tela inicial e você quer ver os seus eventos sem tocar na tela. Alexa, quais são os meus compromissos para amanhã? Você tem um evento agendado para amanhã. Perfeito. Aí, ó. Amanhã, das 9 às 10, reunião com alunos. Você tem um evento de reunião com alunos. Beleza, ela já me disse. Então, perfeito. Então, Alexa, remover o meu evento de amanhã. William, você quer excluir o evento chamado reunião com alunos agendado da manhã de amanhã, certo? Sim. Eu excluí isso. A grande sacada aqui do Actual 15 é a interatividade. Não existe nenhum outro dispositivo da Amazon com uma tela desse tamanho com essa interatividade. O Widgets todos aqui. Na parte de não perturbe, você basicamente não vai ter nenhuma configuração. Na parte de alarme, você tem aqui. Você pode adicionar alarmes configurados. Você pode fazer isso manualmente também. Ou pedir para o seu dispositivo Echo Show 15 colocar um alarme para você tal hora. Se você estiver longe, por exemplo, você pode até fazer por comando de voz. Então, Alexa, adicione um alarme. O alarme deve ser definido para que horas? Às 20 horas. Alarme configurado para as 20. Perfeito. Então, tem aqui um alarme para as 20 horas. Você clica aqui. Tem as opções de repetir todos os dias, nunca, no final de semana. Assim que você configura da forma que você quiser. Selecionar os dias. Segunda, terça, quarta. Enfim. Bastante coisa aqui legal. Voltando, nós temos a parte de brilho. Você pode configurar a tela aqui. Só não vou mexer no brilho da tela porque eu estou gravando o vídeo. Isso não vai atrapalhar. As notificações são bem legais. São notificações aqui, por exemplo, que aparecem de entregas que você recebeu da Amazon. Tudo integrado à sua conta da Amazon, por exemplo. Se você recebeu algum produto, vai aparecer aqui para você. O descobrir é basicamente aqui um recurso com diversas curiosidades. Está vendo? Então, tem bastante informação bem legal aqui. Inclusive, essas informações são sugestões da Alexa para você. Está bom? Eu falei aqui o nome dela. Ela já apareceu. Deixa eu mutar aqui. Voltando para a tela inicial aqui no menu. Parte de comunicação. Isso aqui é bem interessante. Então, se você tem outros dispositivos Alexa. Drop-in, basicamente, é você se comunicar com uma pessoa que esteja no outro cômodo que sua Alexa está. Então, por exemplo. É que, no caso, o meu Echo Dot também está aqui no escritório. Isso aqui fica na cozinha. Então, por exemplo. Eu poderia clicar aqui em Echo Dot. E conversar com a pessoa que estaria no cômodo lá. Por voz. Na verdade, está até fazendo a ligação. Só que o Echo Dot está aqui no meu mesmo cômodo. Eu não vou fazer a ligação para não ter problema. Está bom? Vou finalizar aqui. Voltando aqui. Avisar. Você vai enviar uma mensagem. Por exemplo. Diga ou insira uma frase que quer reproduzir nos dispositivos Alexa. Por exemplo. O jantar está pronto. Enfim, tem bastante coisa legal aqui. Chamar. Você pode fazer uma ligação para Priscila, para o William. Mensagem. Você pode enviar uma mensagem para Priscila, por exemplo. Tenha um ótimo dia. Enfim, tem uma mensagem de texto. Olha que legal. Mensagem para Priscila. A parte de música. Como padrão, a sua conta aqui do Amazon Music já fica conectada. Então, você pode só apertar play aqui e escutar as músicas. Voltar a tela inicial aqui, que é mais bonita. Depois, aqui nós temos a parte de casa inteligente. Que nós temos todos os dispositivos aqui conectados. Inclusive, os que estão offline. Que não estão sendo possíveis as comunicar. Então, por exemplo. O aquecedor da piscina está lá na chácara. A câmera da piscina está lá na chácara também. E a câmera do portão lá da chácara também está lá. Provavelmente, deve ter acontecido algum problema com a internet lá. Porque, basicamente, não tem um dispositivo aqui. No momento, os dispositivos não estão respondendo. Então, pode ser que precise reiniciar o roteador. Alguma coisa assim. Aqui na tela inicial, nós sabemos que nós temos um alarme aqui criado para as 20 horas. Nós sabemos que temos uma mensagem aqui. Clicou aqui. A Priscila tem uma mensagem. Então, ela pode, por exemplo, ler a mensagem que eu enviei para ela. Olha. Oi. Tenha um ótimo dia. Aqui, a assistente já leu. E eu tenho um alarme aqui configurado. Está vendo? O próximo alarme é quinta-feira, às 20 horas. Eu posso cancelar o alarme. Posso mostrar os alarmes. Vou cancelar aqui. Beleza. Não vai ter mais nenhum alarme tocando. Vamos, então, ver mais um recurso aqui de vídeo. Aqui nós temos algo bem interessante. E assistir conteúdo de streaming aqui nessa tela é realmente muito, muito, muito legal. Porque é uma tela de 15 polegadas, basicamente. É uma tela de um tamanho de notebook. Sendo a melhor experiência no dispositivo Alexa. Vou baixar aqui o volume para não ter problemas de direito autoral. Também não vou deixar muitas imagens, não. A qualidade da tela é sensacional. Olha as cores. Realmente muito legal mesmo. Isso aqui eu tenho que tirar o chapéu para esse dispositivo aqui. Basicamente, na minha opinião, olhando todos os outros dispositivos, é o que tem a tela mais avançada. Olha as cores. Olha só que interessante. Alexa. Eu acho que vale a pena também comentar sobre a qualidade do touch, a sensibilidade e também os movimentos. A resposta do touch é até interessante, mas parece que o movimento é um pouco travado. Não é 100% travado, mas ele demora, por exemplo, alguns segundinhos para abrir. Por exemplo, eu vou clicar aqui na nota. Cliquei na nota. Até o sistema responder demora um pouquinho. Eu não sei se isso é falta de processamento no dispositivo que pode ser corrigido em uma segunda versão. Ou não. Cliquei em nota. Cliquei para voltar aqui. Ele demora um pouquinho. Vamos voltar. Vamos abrir aqui, por exemplo, a minha lista de compras. Então, assim, o movimento, na verdade, ele é até bom. Você percebe que o movimento é bem fluido. Ele é bem suave o movimento. Para mim, poderia ser um pouquinho melhor ou processamento ou simplesmente dar uma enxugada aí no sistema. É o tempo de resposta. Alexa, voltar até a tela inicial. Está vendo? Demorou um pouquinho para responder. Não é por conta do comando de voz. Para eu ativar, por exemplo, o recurso de fullscreen, eu clico na hora. Demoram uns segundinhos para... Na verdade, um segundo e meio, uns dois segundinhos para abrir. Então, isso é o que me incomodou um pouquinho. Agora, a qualidade da tela em si, a sensibilidade, a precisão do touch, para mim, me surpreendeu bastante. Eu gostei muito. Para finalizar, vamos abrir aqui o YouTube. Alexa, pesquise seu lado geek no YouTube. Pesquisando no YouTube. Ela abre um aplicativo e basicamente já mostra a sua pesquisa. Eu tenho uma opinião sobre isso também. Eu acredito que a Amazon poderia já ter um aplicativo nativo do YouTube agora para os dispositivos de tela. Porque justamente eles estão ainda com um aplicativo chamado Amazon Silk. Então, na verdade, ele acessa o YouTube através do navegador. Então, é o navegador aqui da Amazon. Você pode pesquisar, inclusive, qualquer coisa aqui. Então, isso é bem legal, na verdade. Eu não acho ruim. A questão é que, para mim, atualmente, eles poderiam, para o YouTube, já ter um aplicativo, tornando a navegação melhor. Beleza? Já abriu aqui todas as pesquisas. Olha só. É legal, é interessante, é o navegador interessante. Na minha opinião, somente o YouTube que poderia ter um aplicativo assim como tem para a Netflix e para a Amazon, para a Mi Video, para a Amazon, para a Mi Music. Agora, basicamente, já é realmente um dispositivo, até um computador, vamos dizer assim. Com bastante recursos aqui para navegar na web. Olha só que legal. Vamos entrar aqui na categoria de Amazon do site. Então, dá para navegar legal. Aqui tem todas as informações aqui da Echo Show 15. A resposta é legal. A navegação é boa. A leitura é legal. Olha que interessante. É responsivo. Com dois dedos aqui, você consegue, olha que legal, ampliar, reduzir o texto. Eu achei bem legal isso daqui. E aqui acima, no lado do Amazon Silk, tem um botão para você reproduzir como computador ou como mobile. Então, agora está como mobile. E agora, clicando aqui, está como ativando o modo desktop, que é o modo computador. E agora aqui, clicando, ativo novamente o modo mobile, modo mobile, como vocês preferirem. Bom, e por último, tem a parte de rotinas, que você pode deixar algumas rotinas prontas. Quem já está acostumado aqui com os recursos Alexa, vai poder configurar bastante coisa aqui no rotinas, numa tela maior. E agora, clicando aqui no rotinas, vai poder configurar bastante coisa aqui no rotinas, vai poder configurar bastante coisa aqui no rotinas.